Olá, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi e estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Esse aqui é minha empresa de foto e vídeo e hoje eu dei uma paradinha para poder dar uma mensagem muito interessante para você. Na verdade, é um conselho. Se você segue o meu canal há bastante tempo, que eu sempre trago muitas informações aqui desde 2006, com tutoriais, com dicas, alguns vídeos que eu coloco, para poder fazer com que você se torne uma pessoa cada vez melhor, você vai perceber que esse trabalho meu social vem ajudando muitas pessoas, milhares de pessoas. Basta ler os comentários aí. E hoje eu vim trazer para você uma dica para você que de repente está começando a empreender, você quer ser um palestrante, você quer se comunicar melhor, que existem, na verdade, ferramentas muito interessantes. No próprio YouTube tem muitas ferramentas que você pode aproveitar, inclusive de um amigo meu que se chama Anderson Veloso, e ele é fera, ele tem mais de 30 anos de experiência com palestras e apresentações, e ele vai tirar qualquer insegurança que você tenha. Se de repente você está inseguro na palestra, até na sua própria escola você vai se apresentar, mas de repente você vai lá e fala, pô, estou tremendo, ele vai resolver o seu problema. Ou às vezes você está sem ideias para você, de repente, criar um roteiro para a sua palestra, ele vai resolver o seu problema. Ou de repente você está preocupado em ir para uma empresa apresentar o seu produto, você de repente é um empresário, ou você produz alguma coisa, ele vai resolver o seu problema. Ou de repente você fica buscando inspiração para poder fazer qualquer coisa interessante relacionada à comunicação, ele vai te dar muitas dicas. Então, eu conversando com ele hoje, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque eu já aprendo muita coisa com ele há bastante tempo, e eu tenho certeza que quando você aprender a se comunicar melhor, novas portas se abrirão para você e você vai ver como que vale a pena. Porque como dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então, eu acho que vale a pena você clicar no link que tem aqui embaixo, além de muitos outros que eu tenho, para você poder conhecer, e que eu tenho certeza que um deles, pelo menos, vai te ajudar. Então, clica aqui embaixo, aproveite para compartilhar com os seus amigos, para você curtir e você seguir esse canal, que sempre traz muitas novidades, não somente do audiovisual, mas para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa completa. Porque às vezes a pessoa chega para mim, qual é o seu nicho de mercado? Eu falei uma vez, o meu nicho é tornar as pessoas felizes. Não interessa se eu falo só de vídeo ou se eu falo só de áudio. Eu acho que a pessoa tem que ter uma formação completa. Então, se você cuida da sua mente, do seu espírito, da sua profissão, da sua família, você vai se construir, degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, em uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Eu estou melhor hoje do que ontem, e amanhã eu serei melhor do que hoje. Isso também é com você. Então, só depende de você adquirir conhecimento, só depende de você. E se você aproveitar todos os links que estão aqui embaixo, você vai ver que vale a pena investir no seu conhecimento. Porque a única coisa que ninguém nunca vai tirar de você é o que está aqui. Então, conhecimento é mais importante do que você pensa. E com certeza, quando você começar a colher os benefícios, você vai até me agradecer. Eu não preciso agradecer. Simplesmente, entre aqui embaixo, conheça as opções que eu deixei para você, veja todos os outros vídeos que eu tenho no canal, que tem muita coisa boa que vai agregar valor à sua vida, e assim o mundo prospera. Porque quando o seu mundo muda, o seu interior muda, tudo o que está ao seu redor muda. Então, eu sempre bato nessa tecla. Para o mundo mudar, tem que começar por nós mesmos. Isso não é clichê. Isso é a realidade que as pessoas deixam de fazer. Talvez por comodismo, ou talvez porque não querem sair da sua zona de conforto. Por isso que eu aprendo todos os dias. E o Anderson é o cara que tem me ajudado muito. Assim como também o Jorge Motiva, que eu tenho feito o curso com ele há mais de um ano, que tem sido meu coach, e está me ajudando a crescer financeiramente. Além de estar sempre na palavra de Deus, ensinando aquilo que nós não sabemos, ou que está na sua frente e você não percebeu. Ok? Então, tem também aqui embaixo, se você de repente está querendo editar seus vídeos, eu tenho meu curso de edição, vídeos rápidos com celular, que também está aqui embaixo. Tem também meu grupo no Telegram, para você poder trocar ideias com a gente, que às vezes a gente está conversando por aqui, e não é tão interativo. Lá no grupo do Telegram, Liberdade Audiovisual, nós vamos poder conversar com muito mais calma, com mais detalhes, e vão ter pessoas que têm muito mais dúvidas do que você. Então, se de repente você tiver um conhecimento, olha que legal, você pode ir lá, colocar um tutorial, você gravar um depoimento, falando o que você acha dessa minha iniciativa, que eu venho desde 2006, ajudando as pessoas, de forma gratuita, porque eu me sinto bem quando eu faço isso. Então, se você se sente bem em ajudar as pessoas, essa oportunidade, entra comigo nessa, vai lá no grupo Liberdade Audiovisual, coloca um tutorial que você saiba, um texto, pode ser um gráfico, ou pode ser um áudio que você grava, de repente você faz um vídeo na hora, dando dica de alguma coisa que você sabe usar, e isso aí vai agregar valor para você. E toda vez que a gente ensina alguma coisa, nós relembramos aquilo que esquecemos. Isso é uma técnica que funciona muito bem. Ok? Então, está dado o recado, espero que você tenha gostado, espero que você aproveite todo o conteúdo do estúdio, desculpa, aproveite todo o conteúdo do canal, e eu acho que com certeza, isso vai ajudar muitas outras pessoas. Lembre-se, clique, curta o canal, clique aqui, comente para eu poder saber se você gostou, e também, quando você for compartilhar com seus amigos, volte para cá com eles também, peço para eles comentários. Com certeza, através dos comentários, eu vou produzir muito mais conteúdo para vocês. Ok? Por enquanto é isso, um abraço a todos, fique sempre com Deus, acredite sempre em seus sonhos, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Fala, Fernando. Como vai? Tudo bem? Conforme eu tinha te prometido e comentado, promessa feita, promessa cumprida, está aqui o vídeo, de agradecimento pelo teu carinho, consideração, e parabenizá-lo aí pela iniciativa de oferecer os teus conhecimentos, oferecer a tua experiência em prol daqueles que estão buscando evolução na sua vida, em prol daqueles que estão passando por dificuldades, estão buscando uma luz. Parabéns aí pela grandiosidade do teu coração, que isso daí, que essa tua iniciativa alcance um número cada vez maior de pessoas. e eu espero que nessa jornada nós possamos estar aí de mãos dadas, contribuindo para que construamos um mundo melhor. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.